Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Bom pessoal, no vídeo de hoje, vamos estar falando para vocês os gastos de ração que tivemos no terceiro mês com as nossas frangas. Todos os gastos que tivemos com mão de obra também, vou estar falando nesse vídeo. Então acompanhe ele até o final. Se você já gostou desse conteúdo de hoje, já deixa o seu like, compartilha também. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda e vamos ao vídeo. Bom pessoal, olha só. Aqui temos as nossas poedeiras. Você já sabe, quem acompanha o nosso canal, sabe que temos 370 poedeiras em produção. E temos o outro lote que trouxemos aqui para o galpão de produção, 700. Tínhamos um pouco a mais, mas na época, nesse período, morreu alguns. Aí ficou lá em cima também o nosso frango, juntamente com a outra franguinha também que estava doentinha. Com um problema, na verdade. Ela teve um problema na perna, estava mancando e não sei se quebrou. Então ela não vai desenvolver, eu deixei separado. E o frango também ficou lá em cima, porque as galinhas, as frangas, estavam batendo nele. Entendeu? Ele estava apanhando. O único ali no meio de 700, imagina. Estava apanhando. Então a gente teve que deixar separado. Mas lembrando, gente, que temos agora 700. Fizemos a recontagem e temos 700 frangas. Vamos alimentar elas agora. E eu quero mostrar para vocês tudo o que gastamos no terceiro mês. Eu quero que vocês saibam que isso daqui é possível, porque eu fiz uma economia. Eu fiz uma... Todos os ovos que eu vendi anteriormente, eu dividia aquele lucro, o que sobrava, eu dividia em três. Então isso foi possível. Eu estar fazendo esse investimento agora e alimentando as aves sem precisar estar gastando do meu dinheiro hoje. Por exemplo, se eu fosse alimentar as aves hoje somente com os ovos que eu colho das 370 poedeiras ali em cima, não ia dar para manter a alimentação de 700 aves. Imagina só, não tem como. Por isso é bom você ter uma educação financeira, economizar dinheiro para nesse momento você não passar por um aperto financeiro, para você ter de onde tirar. Você já ter o dinheiro para alimentar as aves em todo o período. Eu sempre falo para vocês, entendeu? Se querem começar, tem que ter educação financeira, tem que ter planejamento. Imagina, olha só, temos aqui 700 aves. Quando as nossas aves, as outras que vendemos e é aquela que temos ali, todo o dinheiro que eu pegava, todo o lucro, todo o dinheiro que sobrava ali para mim, eu dividia em três. Eu dividia assim, olha, essa daqui é para aquisição de novas pintainhas. Essa daqui, essa outra parte vai ser para o caixa, para um momento que eu precise, algum momento de emergência. E essa outra parte vai ser minha, para me gastar como eu quero. E é isso que está me fazendo atravessar esse momento agora de período de ração caro e tendo dinheiro para estar pagando as nossas frangas. Tchau, 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 tchau. Então, esse planejamento que fizemos no começo é o que fazemos até hoje. Por exemplo, eu estou lá colhendo os ovos das nossas poedeiras. Lá temos 370 poedeiras. Estamos colhendo uma faixa de 280 ovos. Esses ovos eu vendo e no final do mês eu vejo quanto que eu consegui faturar. Consegui faturar X. Eu vou dividir aquele valor X por 3 novamente. Até hoje eu faço isso. Divido por 3 e guardo as partes para futuramente eu já ter aquela parte para aquisição de pintainhas. E aquela parte do caixa, por exemplo, aconteceu um imprevisto, quero aumentar aqui a granja, já tenho de onde tirar. Então, esse planejamento é fundamental. Olha só, gente. Hoje estamos gastando com essas poedeiras, essas frangas aqui, 1550 quilos de ração. Gastamos nesse terceiro mês, até elas completarem o terceiro mês. Gastamos 1550 quilos de ração. É muita ração, né, gente? Muita ração mesmo. A nossa ração, ela sai a R$2,29, tá? Fizemos aqui na propriedade a própria ração e ela sai aí a R$2,29. Temos um gasto aí de real de R$3.549,50. Imagina só, esse valor por mês é um gasto bem grande até a gente poder estar tirando esse retorno. Mas com o planejamento, né, antecipado, a gente consegue estar atravessando esse momento aí sem aquele aperto financeiro, né? Então, é isso aí. De ração temos esse gasto, né, de R$3.549,50, tá? Tivemos um outro gasto também de mão de obra. Vocês viram aí que precisamos de pessoas aqui pra ajudar a gente a vacinar essa última vacina agora com três meses. Ajudar também a fazer o transporte, né, das aves lá do galpão lá de cima pra baixo, né? Então, gastamos aí mais duas diárias. Duas diárias, a diária aqui é R$70,00. R$140,00, então. E temos, então, um total agora de gasto de R$3.689,50. Foi pra R$3.689,50. Esse é o nosso gasto aí total. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tive gastando no mês. Não, foi só isso mesmo. Ah, não, tem a energia. Vamos pôr uma energia também, né? Temos o misturador, né? Então, a gente usa a formula ração pra elas. A luz no galpão pra elas, por enquanto, não é... Não fazemos, né, o programinha de luz, né? Então, vamos pôr uma energia aí de R$30,00, tá? Lembrando que aqui a energia não vem só pro galpão, não é só pra grande. Temos a casa aqui também. Então, acaba que não dá pra somar só a energia do galpão, entendeu? Vamos somar aí, vamos deixar a energia de R$30,00. Então, somando, né, R$3.549,50 de ração, mais R$170,00, que é duas diárias, e mais R$30,00, que é de energia, temos um gasto mensal, esse gasto com o terceiro mês das nossas aves, de R$3.719,50. Não arredonda isso, R$3.720,00. Então, nosso gasto no terceiro mês com as aves foi de R$3.720,00, tá bom, gente? Esse foi o gasto com as aves. Temos aí já vídeo mostrando as vacinas, tá? O gasto que tivemos com a vacina. Então, a vacina eu não tô somando hoje, porque eu já fiz esse vídeo anteriormente. E temos também no canal o gasto que tivemos no primeiro mês e no segundo mês. Agora já é do terceiro mês. Então, quem quiser acompanhar esses outros gastos, vou estar deixando na descrição aqui desse vídeo. Então, se você quer acompanhar, se você quer saber, desde o comecinho, né, pode assistir. Vou deixar aqui uma playlist, os três, os três vídeos, né, da vacina, o outro vídeo do primeiro mês das aves e o outro vídeo do segundo mês das aves, de gastos. Tá bom? Pra vocês terem uma noção aí, tá? Então, é isso aí, gente. É isso aí. Eu queria estar passando essa... Isso daí pra vocês. Queria estar passando essa informação, tá? Que é muito precisa. Essa informação, pra você que tá querendo iniciar, que tá querendo começar aí, vocês já têm uma ideia, né, uma noção de quanto gasta 700 aves. É... Não temos mais nenhum gasto. Foi somente isso mesmo. As aves estão se desenvolvendo muito bem. Tá superando as minhas expectativas, falar a verdade. Eu não achava que elas iam se desenvolver tanto assim. Mas tá... Cada vez a gente tem que estar melhorando. O ano passado foi diferente desse ano. Esse ano eu tô me superando, entendeu? A gente tem que estar sempre se superando e sempre melhorando. E as aves continuando desse ritmo que tá, gente. É... Estamos agora com três meses, né, de idade das aves. Com quatro meses e meio, ela já vai começar, já vai iniciar a postura. Já vai aparecer os primeiros ovos aí, hein? Aí eu vou filmar tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês, tá? Porque o primeiro ovo, gente, é alegria, gente. É felicidade. Quem nunca achou o primeiro ovo e ficou totalmente alegre? Fala a verdade, hein? Pra falar a verdade, o primeiro ovo deixa a gente mais alegre do que depois a gente tá tirando baldes de ovos, né? Mas o primeiro ovo nos dá ânimo, sabe? Que talvez a gente tá ali cansado já desde o primeiro dia, desde o primeiro dia de alojamento da ave, né? Então, quando aparece o primeiro ovo no galpão, a gente já fica feliz porque a recompensa tá chegando. Então, galerinha, agora vamos ficando por aqui, né? Terminamos mais um vídeo aí completo pra vocês. Estamos atualizando todos os meses pra vocês os gastos das nossas frangas. Então, com quatro meses, vou voltar aqui novamente e vou falar pra vocês quanto que elas estão consumindo, né? Mais um mês, quanto que ela está consumindo. Essas frangas aqui, nesse momento agora, trazemos aqui pra elas cinquenta e sete quilos de ração, tá? Por dia. Nesse momento, estamos trazendo cinquenta e sete quilos de ração. Então, já dá pra perceber, né? Que no quarto mês já vai ter um gasto bem maior de ração. É sempre assim. Todo mês vai subir e até que chegue lá agora com quatro meses e meio, elas já vão estar consumindo entre 110 gramas de ração a 115 gramas por dia. Então, vai manter, vai estabilizar, entendeu? Aí vai ser um consumo só durante o mês todo. É, pessoal. Então, é isso aí. Vamos estar ficando já por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Tchau, tchau, gente.